Canção Nova sorrindo pra vida, bom dia, bom dia, estamos ao vivo aqui direto dos estúdios da Central de Jornalismo Canção Nova em Cachoeira Paulista, hoje sexta-feira dia 28 de junho minha gente, vamos chegando até a sua casa nesse último dia útil do mês, estamos aí nas portas deste acampamento de oração da comunidade Obra de Maria, nossa querida comunidade Obra de Maria, você está vindo pra cá, que coisa boa está a caminho, então seja muito bem-vindo os peregrinos que escolheram esse final de semana pra estar aqui com a gente, nós recebemos vocês com muito carinho e vou abraçando, dando bom dia pros nossos sócios evangelizadores, os nossos evangelizadores porta a porta, quem acredita e investe na evangelização e por isso patrocinam a programação da Canção Nova e também os eventos né, graças a você que é sócio, quem não estiver aqui em Cachoeira Paulista vai poder acompanhar de casa pelo sistema Canção Nova de comunicação gratuitamente toda a programação que conseguimos transmitir né, é claro que quem vem aqui pessoalmente sem dúvida nenhuma é uma experiência única, então Deus abençoe pra quem tá vindo, pra quem vai ficar em casa, Deus abençoe o seu final de semana, bom dia pros nossos irmãos aqui por trás das câmeras, Celso Laurindo na câmera 2, representando essa equipe linda do sistema Canção Nova de comunicação, vamos juntos? Marcio Mendes já chegou aqui, a bancada toda aqui já com a Bíblia na mão, caderno na mão porque nós queremos ouvir a Deus nessa manhã, bom dia Marcio. Bom dia Paula, tudo bem? A paz de Jesus, Deus te abençoe, gostei da camiseta, não sabia que tinha outras cores além daquela de ontem não, você viu? É, então ó, sou católica, é a baby look né, outras cores? Eu acho que o Cassiano tava com a mesma, era, era, eu acho que você viu, sei porque você olhou assim, exatamente, eu achei que era outra cor, é a única mesmo, é a única então É a única, mas é que a do Cassiano, que ele estava ontem, era uma camiseta mais larga, essa aqui é a baby look feminina, tem todas as grades de tamanho, já dá pra visitar a loja hoje, quem quiser. Graças a Deus, Deus nos abençoe nesta manhã, quero desejar a você a paz de Jesus, que o Espírito Santo esteja com você. Quando nós desejamos a paz de nosso Senhor Jesus Cristo pra uma pessoa, nós estamos desejando que Deus entre na vida dela, que Deus esteja com ela, que Deus venha sopri-la em todas as suas necessidades. Algumas, hoje, tem necessidades materiais, não é, estão esperando aí resoluções sobre questões financeiras, algumas até na justiça, não é, outros esperando o pagamento de alguém, não é, que precisa lhe devolver algum dinheiro, outros ainda em busca de um emprego. Há aqueles que estão passando por necessidades emocionais, precisando de cura interior, precisando de perdão, precisando se reconciliar com alguém, precisando encontrar um companheiro, uma companheira, um amigo de verdade, e tem também aqueles que estão com necessidades espirituais, precisando de uma libertação, que o Senhor o levante, que o Senhor o ponha de pé, que o Senhor o liberte de todos os tormentos, e quando nós dizemos a paz de Jesus, nós estamos desejando que o Senhor venha ao encontro também de suas necessidades nesse dia de hoje. Então, vamos começar o nosso Sorrindo pra Vida, colocando diante de Deus as nossas intenções de oração, o que você gostaria de pedir a Deus nesse momento, mesmo que seja em pensamento, peça ao Senhor agora, nós já estamos em oração, porque estamos reunidos no nome dEle, quando estamos reunidos no nome dEle, Ele já nos garantiu que Ele está conosco, então o Senhor está no meio de nós, o Senhor está conosco, estamos em oração, ponha diante de Deus a sua necessidade, isso é muito importante, porque o Senhor determinou os meios pra nos ajudar, quando disse, todo aquele que pede, recebe. Senhor, nós te apresentamos todas essas intenções, e te pedimos que o Senhor nos visite nesse dia de hoje, amém. E coloco aqui já a palavra de hoje pra você também, está em primeira carta de São Paulo aos Coríntios, então primeira Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 31. 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 31, já deixa a sua Bíblia aberta, já separa esta passagem, se você não tiver em condições de separar, anota pra depois você voltar a essa passagem bíblica, 1 Coríntios, capítulo 1, versículos do 26 ao 31. Coisa boa, enquanto o Márcio foi aí falando a palavra, a gente foi anotando, olha, eu tirei meu casaco pra você olhar bem a baby look, gente, olha só, aproveitando pra divulgar. Era o casaco que estava me atrapalhando. É o casaco, Márcio, ele deu uma... Agora sim. Agora você viu que é a mesma camiseta? É a mesma camiseta. Pra quem está pelo rádio, a gente não contou em detalhes, essa baby look, ela está escrito assim, sou católico. E pra quem não entendeu ontem, o Márcio fez a pergunta pra nós, que cores são essas que estão aqui bem embaixo, né? É a cor branca e amarela, que são as cores do Vaticano, né? Da nossa igreja católica. Eu tenho orgulho de ser católica. São as cores da Jerusalém Celestial, as cores do povo de Deus. Do povo de Deus. Da bandeira do Vaticano. E nós fazemos parte desse povo. Porque representa todo o povo de Deus que é a igreja. É o branco e o ouro, né? Tá aí o amarelinho, né? São as cores mesmo do Vaticano, mas é realmente o ouro, né? Da glória de Deus, do céu. E nós que experimentamos a graça de Deus na igreja católica, podemos dizer com felicidade no coração, né? Eu sou católica. Eu sou católica. E eu convido você também a conhecer as riquezas de ser, de participar da igreja, de vivenciar os sacramentos. Nossa, faz toda a diferença na vida da gente, viu? E essa blusa aqui é a queridinha da loja, viu? No momento, tá saindo assim muito. E eu vou aproveitar pra divulgar o Saldão de São João. Nós estamos no último dia útil do mês. Então, hoje é o último dia do frete grátis, tá, minha gente? Você é sócio da Canção Nova? Paula, eu sou sócio da Canção Nova. Então, hoje, você tem um desconto na loja. Vamos juntos? Olha, eu vou pegar meu celular aqui. E o que a gente vai fazer junto? Nós vamos visitar a loja. Você vai pôr assim, loja.cancionova.com, tá certo? Pra achar a camiseta, eu vou lá no ladinho aqui, do ladinho mesmo. Deixa eu pegar aqui, ó. Quando você entra na loja.cancionova.com, vamos ver se eu consigo mostrar no meu celular. Você clica aqui do lado e já entra assim, ó. Opa, vamos aqui. Feminino, no meu caso, roupas. E aí, você já entra no roupas aqui, já vai aparecer. É a primeira camiseta baby look, né? Baby look, sou católico, nesse caso, é a baby look. Tá aí na tela. Mas também, como eu disse, tem para os meninos. É nessa cor aí, preta. E todas as grades de tamanho. Como eu faço pra descobrir, Paulo, o meu tamanho? Embaixo aí, olha, dá uma subidinha aí no produto. Todo produto da Canção Nova tem a tabela de medidas. Uma vez que você faça a sua medida, as outras camisas, blusas, assim, a maioria, a grande maioria, é o mesmo tamanho, tá bom? Então, porque muita gente pergunta, ah, qual o seu número? É o M. Mas, às vezes, na TV, dá uma, assim, uma enganada na gente, tá bom? Então, o importante é você descobrir o seu tamanho. Então, eu sou sócia, Paulo. O que eu vou ter de desconto? Quem comprar acima de R$ 59,00, você tem frete grátis pra todo o Brasil. Paulo, eu não sou sócia, quero participar nesse dia, vou adquirir os materiais. Como é que eu faço? Nas compras acima de R$ 99,00, frete grátis pra todo o Brasil, tá bom? O Cassiano tá aqui, gente. Ele também tá modelando uma das queridinhas da loja, que é a nossa linha São Miguel Arcanjo. Bom dia, Cassiano. Bom dia, bom dia. Inclusive, não só das queridinhas, mas é a nossa camiseta oficial do acampamento Sorrindo para a Vida. Quantíssimo, bem lembrado. Faltam dias pra chegar. Quantos dias? Expectativa de 71. Falta 71. Para o acampamento Sorrindo para a Vida. Para o acampamento oficial. E sabe o que eu fiquei pensando? É até engraçado o que eu vou dizer agora. Mas eu fiquei pensando tanto nisso, né? Nossa camiseta oficial, que é o que eu sonhei. Fiz um sonho tão doido. Que eu vi um monte de ônibus chegando. Eu sonhando, né? Os ônibus chegando aqui em Cachoeira, mas os ônibus eram plotados também. De São Miguel? Sabe como antes de artista, que normalmente vem a foto. Era plotado com a estampa de São Miguel. Os ônibus vieram tudo de São Miguel. Eles também. Aí o povo descendo com a camiseta. Acho que ficou no subconsciente. Ficou, ficou, ficou. Os ônibus não virão, mas vai vir aquela multidão. Não, vai vir a multidão. São Miguel também tá aqui. Olha, gente. Bem lembrado pela Paula. Hoje é o último dia do nosso projeto da Emi Almas. E eu tava me dando com um sapo aqui, viu, Paula? Aí chegou de manhã, eu lembrei. Pix.doação ArrobaQuemSãoNova.com Pix.doação ArrobaQuemSãoNova.com Essa é pra ficar o dia todo, né? Essa é pra ficar rodando na cabeça o dia todo. Bom dia, maestro. Você tá bem? Maravilha. Já ensaiamos antes aqui, né? É isso aí, né? É um assaiadinho. Certinho, maravilha. Pelo jeito, pegou você de surpresa. Não, não é. Ele é o maestro. É e não é, né? É, você tá sempre preparado. É, é mais ou menos isso aí. Esse é o diferencial dele. É mais ou menos isso aí. Tá com o recadinho aí? É que a Rogerinha esteve aqui e deixou uma cartinha da Danúbia, lá de Rockland. Deve ser Rockland. Estados Unidos mandou sua doação aqui, disse que assiste o programa todos os dias, mandou um abraço aqui pra bancada, disse que o programa é uma bênção na vida dela. Então, um abraço aí pra Danúbia nos Estados Unidos. Maravilha. Um beijo. Um beijo pra todos os brasileiros que estão em outros países, né? E acompanham o Sorrindo pra Vida. E a gente vai lembrando o Márcio, o Cassiano, o Sapo, vou receber a Val com carinho aqui. Mas é o seguinte, nós temos salvo no nosso celular pra quem faz Pix. Às vezes tem salvo ali uma farmácia, o número de telefone, já salvo. O Pix do lugar que você normalmente compra as suas coisas. Eu queria dar uma dica pra quem ama a Canção Nova. Vai lá. Deixar salvo nos seus favoritos aí do seu Pix. Vamos abrir o aplicativo do seu banco? Quem está acostumado, já tem o aplicativo do banco. Então, é uma dica que eu dou. Você já deixa ali o rádio Canção Nova salvo. Como é que é, Paula? É só colocar o Pix que a gente vai colocar aí na tela pra você, que é o Pix que hoje nós vamos divulgar bastante durante o dia, pra que a gente feche os 100%. Nós precisamos da ajuda de todos que amam a Canção Nova. Então, cada aplicativo de banco tem um jeito. É só deixar nos favoritos ali, pix.doação.com. Paula, eu já ajudei. Ô, Val, bom dia. Vou recebendo você com carinho. Olha, quem está em casa faz toda a diferença, se para um pouquinho, reflete, pensa assim, olha, eu vou ajudar a Canção Nova, porque eu acredito na salva. Chegou a hora de quem ama a Canção Nova, né, Val? Bom dia. Bom dia, Paula. Bom dia, meus irmãos. Bom dia. Bom dia a todos vocês, como o Márcio falou, muita paz pra gente. Eu também vim com a camiseta de paz, Márcio, você estava falando. Novinha, hein? Lançamento. Deixa eu ver. Agora, olha só. A paz começa com um sorriso. Não é? Santa Teresa de Calvão. Tudo a ver com o nosso programa, hein? Tinha que ser, gente. Tinha que ser. Tá linda demais. Gente, eu vou falar pra você, que dica maravilhosa essa de Santa Teresa de Calcutá, hein? Não é verdade? A paz começa com um sorriso. O perdão começa com um sorriso. Vamos sorrir pra vida. A reconciliação começa com um sorriso. Então, às vezes, quem não tem essa facilidade, né, Val, de pedir perdão, chegar lá e falar com a pessoa sobre retomar o relacionamento e uma questão de paz, isso pode começar num sorriso. Amei a camiseta. Um sorriso, um cafezinho. Essa eu não tinha visto. Um sorriso, um cafezinho. É lançamento, né? É verdade. É lançamento. Chegou ontem. Chegou ontem. Chegou ontem. Essa eu não tinha visto. Tô vendo aqui a primeira vez agora. Olha só que linda, gente. Conta pra quem tá pelo rádio, Val. Gente, ela é off-white, tá bom? Talvez na TV pareça branco, mas o tom dela é off-white. E aí, ela tá com os tons de azul. Tem ali uma leve tonalidade de lilás, assim, um lavanda no pás, né? Um azul puxado pro violeta. Pro violeta ali. E onde ela tá rajadinho, qual cor que você tinha falado? Eu falei lavanda. É, por aí mesmo. Não é? Tá na paleta ali, violeta, lavanda. Mas ficou bem bonito. Ficou lindo, puxando assim no tom de azul. E aí, porque essa paz, a presença de Deus, começa com um sorriso. Essa frase linda. É um ensinamento, por isso que ela... A paz começa com um sorriso. Ela é doutora, né? Tá nos ensinando aí, ó. Um caminho de santidade, um caminho pra chegar a Deus. Vamos todo mundo sorrir, então, como o desejo de paz, pra que a paz do Senhor se estabeleça na nossa vida. Gente, a Paula tava dizendo de como contribuir com a Canção Nova. Mas quero começar, Paula, agradecendo a fidelidade de tanta gente que ama esta obra, que luta, que nos ajuda. Vou andando pelas chacras, as pessoas vão entregando generoso. Doação pro bazar, doação pro santuário. Então, muito obrigada a você que entendeu a importância da sua contribuição pra nossa missão. Paula tá mostrando pra gente o boleto. Agora eu quero falar com você, que é sócio pelo boleto. O Cassiano já até cantou a musiquinha do PIC. Não tá todo mundo já sabendo do nosso PIC. Mas se você tem um boleto em casa, não deixa passar, não. Tá bom? Se organize pra no dia de hoje. Você é a casa lotérica, algum comércio, tem lojas, supermercados, soube até de farmácias, onde você consegue também fazer pagamento de boletos. Se você consegue pagar um boleto, você vai conseguir contribuir com a Canção Nova. ou com o seu smartphone ali na barra de... Como é que chama mesmo, gente, essa barra? Essa aqui? Eu esqueci. Eu não sei porque também esqueci. Gente, hoje o cérebro tá... É, sexta-feira, né, de meio do ano, a cabeça já... Ah, senhora. É, código de barra. Código de barra. Ufa, código de barra. Obrigada. Código de barra. Não, mas eu tô perdoada. Você viu que todos os meninos ficaram quietos, né? Não, depois do Márcio falar que a blusa tá de outra cor, você não ri, não. Você acabou de me vencer, porque essa daí agora foi mais. Eu pensei assim, ele tá esperando pra ver se a gente erra. Tá certo. Ou ele também não lembrou, eles não lembraram. Não lembraram, também acho. É o código de barra. Eu também acho, né, Cassiana? Também acho. Deixa elas me ouvir. É, né, Sápio? Lógico. A gente também acha. É lógico. São terríveis, a gente tem que ficar esperto aqui, né, Val? Tem que ficar esperto. Mas quem puder ajudar, tá aqui, né? Hoje é um dia muito importante para o projeto da Em Almas. E esse mês deu uma apertadinha, né, gente? Vamos ver como é que vai ser o resultado de ontem para hoje, para ver o quanto que nós vamos precisar para o dia de hoje. Mas a gente já começa o Sorrindo para a Vida, dando aquela lembrada em quem ama a Canção Nova. E agradecendo, como a Val disse, a todos os sócios que já realizaram a sua doação. Muito obrigada. Vamos lá. Vamos com fé que a gente vai vencer esse mês de junho, né? Para iniciar julho, se Deus quiser, com 100%. Ai, é mesmo. Vamos começar com 100%, minha gente. Ô, Paula, as moedinhas vão chegando. Então, quem já mandou, que ótimo. Quem vem para os acampamentos, traga também. Mas já quero registrar esse generoso. Ah, Marcio, quero compartilhar com você. Eu quero, pega aqui. Pera agora. Tem que pedir tudo. Vamos lá. Pega aqui, ó. Veja quanto... Pelo peso, diga-me, quantas moedas tem? Brincadeira. E quanto mais? Conta, Paula. Ah, não. Já são. Também não trouxe o óculos. Esse o óculos, né, Jair? Olha, isso está pesado, bem pesado. E pelo barulho, são moedas grandes. Nossa, Marcio, como é que você sabe que é moeda grande? Porque faz barulho diferente, o peso. Tá bom. O barulho também, né? Ó, mas essa família linda, obrigada, viu? Está aqui, ó. Ó, acertei, olha lá, ó. Tudo de um real. Ó. Eu sou obrigada a concordar. É verdade, esse bilhete. Vamos lá, seu Celso está bom de vista, igual a Val. Olha lá, ó. Eu vi, Celso. Ó. Olha lá, ó. Nossa, uma entropena de na hora. Está todo mundo trabalhando hoje. Combinou. Fica junto. Olha, está aqui, ela disse, Valdênia, sorrindo para a vida, então já peguei. Aliás, me entregaram ali na acolhida, muitíssimo obrigada. Ela diz, bom dia, família Canção Nova. Quero deixar o meu abraço a cada um de vocês. Amo a cada um de vocês e vocês moram no meu coração. Mas hoje, quero aqui deixar o meu simples algo a mais. Minha ajuda para a Canção Nova. Deixo este carinho e este cofrinho. Peço a Val que mande um abraço. Quem sabe, na próxima vez, eu irei com mais tempo. E aí, irei conhecer todos vocês. Estive na quinta-feira de oração. É a Maria de Fátima dos Santos Carneiro. Gente, vamos mandar um abraço para a Maria de Fátima. Ó, Maria, um beijo para você. Maria, um beijo. Ela é, gente, ela colocou até aqui o... Eu já ia falar que era a rua, mas essa é a rua da minha cidade. Estou acordando mesmo. É o Legário Maciel. Mas é Piranguinho, Minas Gerais. Nossa, a terra daqueles doces, né? Da barraca vermelha, né? Nossa, daqueles doces. Pede moleque, pede moça. Pede moleque. Só doce bom. Só doce bom, verdade. Piranguinho, Minas Gerais. Muito obrigada a todos que estão aí juntinho com a gente. Lá no Instagram já tem a oportunidade de você curtir, compartilhar, marcar teus amigos, tirar o Márcio da vergonha. Porque em aquele dia de você... Estou mesmo, gente. Estou passando fechando. Explica, explica. Porque o Márcio desafiou, e deixa eu dizer que foi na quarta-feira, que o número de seguidores lá no Instagram iria para 227 mil. E vai. 452. Brincadeira. A gente tem fé. Nós somos... 227 mil. Nós somos da fé. Eu achei que era na quarta. Você não especificou o dia, né? Pois é, eu não espeifiquei o dia. Isso, pode ser. É só o pessoal ir no Sorrindo pra Vida CN no Insta, né? Isso, explica aí, Paula. E aí começa a seguir aqui, ó. Eu já sigo. Simples assim. Sorrindo pra Vida CN. Aí, ó, tá na tela. Sorrindo pra Vida CN. E aí você pega e já se inscreve aí para aumentar esse número de 182 mil pessoas. Para a gente subir e passar do 227 mil. Se todos que seguem a gente começar a seguir o perfil. Você ajuda na evangelização. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Isso mesmo. Estamos contando com todo mundo. Vá lá. Arroba Sorrindo pra Vida CN. Comece a nos seguir. Mas deixe seu pedido de oração. Deixe suas intenções para o programa do dia de hoje. Por falar em intenções, meus irmãos, gosto de partilhar algumas. Para que o povo de Deus tenha também essa certeza de que nós estamos unidos em oração. Você viu, Val? O quê? Eu estou abrindo aqui. De repente, de repente, do nada. Vou voltar aqui. Olha aqui um garoto propaganda do CN+. Vocês ficaram sabendo? Aqui. Ah, é uma essa. Vocês reconhecem? Eu conheço essa orelha aí, ó. Não me ajudou nada. Olha lá. Olha quem apareceu. Olha ali. Está demais. Senhor sapo. Eu sabia. Usaram sua imagem sem sua autorização? O sapo. Olha como é que está a divulgação aqui. Ah, senhor. O sapo já instalou o CN+, na TV dele. Olha que legal. E agora passa o tempo livre dele maratonando os conteúdos. O maior acervo digital católico do Brasil, Val. Foi uma honra para mim. Foi uma honra. Baixou na TV Smart. Muito bem, sapo. Parabéns. Um beijo para todos da CN+. Estão aí sempre ligadinhos com a gente. Mas como eu dizia sobre os pedidos de oração para você enviar para nós, uma irmã em Cristo, ela disse assim, bom dia, Val e todos da bancada. Mandou faltando cinco minutinhos para o programa começar. Peço orações para o meu esposo Antônio, pedindo a cura dos braços dele, que estão infeccionados. Ele também traz outras enfermidades. Peço por minhas filhas, a Carla, a Lívia, a Priscila, também minhas sobrinhas. Ela foi colocando o nome dos familiares. Uma outra pessoa, ela diz assim, bom dia, eu estou aqui nos Estados Unidos assistindo vocês. Vocês são usados por Deus para encher-me da presença dele. Encher a minha vida de graças extraordinárias. Eu preciso de muita oração. Estamos passando por tempos difíceis. Peço por toda a minha família, a família do meu esposo e todos aqueles que estão aqui e que precisam de oração. Alguns irmãos em Cristo pediram uma oração pela cura do câncer. Outros pedindo pela restauração do matrimônio. Muitos pedindo por emprego. Como nós já fizemos no momento inicial, esse momento de entrega. Então saiba que os que chegaram antes, os que chegaram agora, os que chegarão. Nós estamos colocando todos já na presença de Jesus. E você precisa saber que Deus está intercedendo por você. Amém. Eu gostaria que você soubesse que quando você envia para cá um pedido de oração, nós apresentamos a toda a comunidade de Canção Nova que passa a orar por você. Então as missas que aqui na Canção Nova são celebradas várias missas todos os dias. Várias missas. Além das transmitidas, ainda tem aquelas que não são transmitidas, das quais a comunidade participa. Então você tem um povo intercedendo por você. Nós aqui no Sorrindo para a Vida vamos tomando consciência do seu pedido de oração. E apresentamos a Deus juntamente com as nossas intenções. Mas só o fato de você pegar aquilo que está dentro, colocar para fora, apresentar a Deus, esse movimento, ele já é uma grande súplica ao Senhor em seu favor. Em favor desta causa. Então não tenha receio de colocar por escrito aquilo que você hoje gostaria que os seus irmãos intercedessem por você. Se você vai partilhar alguma coisa de fórum íntimo, que você não gostaria assim que fosse revelado o seu nome, é só você colocar logo no início, não quero, por favor, que revelem o meu nome, não quero ser identificado. E envia para o e-mail do Sorrindo para a Vida, tá certo? Mesmo o e-mail de Sorrindo para a Vida, são pouquíssimas pessoas que abrem, duas ou três pessoas apenas, não é? Então você sabe que vai ficar guardado com muito carinho. Sorrindo para a Vida, arroba cansaonova.com Este é o endereço para você mandar em privado, em particular, não é? A sua partilha, o seu pedido de oração. Sorrindo para a Vida, arroba cansaonova.com Posso mandar meu testemunho, Márcio, mas eu também não quero ser identificado. Pode, comece com a seguinte frase, não gostaria de ser identificado. E ali você vai colocar o seu testemunho, enviando para o e-mail, sorrindopravida.com Mas se você quiser abrir o seu pedido de oração, Para toda a família. Para toda a família. Se você quiser que todos tenham acesso ao testemunho do que Deus tem feito na sua vida, Vale a pena você postar lá, debaixo da foto, de cada dia que a gente coloca, Ou da palavra que é trazida aqui no Sorrindo para a Vida, Lá no Instagram do Sorrindo para a Vida. Arroba Sorrindo para a Vida CN, já está lá? É a de hoje já? É a de hoje aqui, olha. Olha lá, já tem aqui, olha. O Rafael já tirou a foto, não sei se você é de hoje. Mostra aqui, olha, o celular da Paula. Vai lá, Celso. Aqui, olha. Sorrindo para a Vida CN. Você vai clicar. Opa. Ó, entrou, você vai comentar, ó. Clicou no comentário. E já manda. Você vai fazer ali o seu comentário, seu pedido de oração, seu testemunho. E assim, não só a gente, mas todos aqueles que seguem, Também terão a oportunidade de ver a sua partilha. Inclusive, eu acabei de receber um pedido de oração, De uma família, a menininha tem dois aninhos. A Lavínia Elisa Pereira dos Santos. Rezem por essa criança. Ela se apresenta muito nervosa, com medo de tudo. E nós estamos rezando pela Lavínia, viu? E por toda a família, e por todas as pessoas que estão nos pedindo oração, Val. Que benção, que benção que você está materializando seu pedido de oração. Colocamos a Lavínia e todas as outras crianças que também precisam de oração. Vamos lá, então, testemunho da graça de Deus. Esta irmã, ela fez direitinho, mandou por e-mail. Colocou em destaque e em negrito. Por favor, não me identifique. Bom dia, Val, e a todos desta bancada linda. Hoje eu venho relatar tudo o que vocês já fizeram por mim. Deus já me ajudou. Na verdade, Deus mudou a minha vida. Vocês, pela intercessão que fazem, trouxeram Deus à minha casa. Iriamos passar o dia inteirinho só relatando os grandes feitos de Deus da minha vida através de vocês. Mas hoje, eu também vim apresentar todas as realidades que estou vivendo. Val, eu e meu esposo, temos 19 anos juntos. Começamos a namorar, tínhamos 14. E depois de 7 anos de relacionamento, eu engravidei. Da minha primeira filha. Com a gravidez, resolvemos ir morar junto. Não casamos nem na igreja e nem no civil. Após 4 anos, engravidei da minha segunda filha. E assim, permanecemos morando junto. Conforme o tempo foi passando, eu conheci a canção nova. E assistindo a canção nova, frequentando as missas, ouvindo as pregações, comecei a sentir uma necessidade de voltar a comungar. E relatei isso para o meu companheiro. Hoje, graças a Deus, meu esposo. E disse que, para que eu pudesse ter a oportunidade de voltar a comungar, precisaríamos nos casar na igreja. E nós continuamos seguindo, sem concretizar aquilo que eu queria. Até que um dia, eu fui à missa e comecei a pedir a Jesus que me ajudasse. Que me ajudasse a fazer parte da comunhão, de alguma forma. Seja qual fosse a forma. O desejo no meu coração de me unir a Deus era tão grande, que eu disse assim, que até se para isso, Deus precisasse tirar o meu companheiro da minha vida. Que ele tirasse. Mas que se fosse para eu casar e viver conforme a lei de Deus, que Deus abrisse os caminhos. Porque o que eu queria era de fato esta comunhão. Comunhão com Deus. Sendo assim, em menos de quatro meses, me casei no civil e no religioso. Fiquei super feliz, louvando a Deus por tudo aquilo que Ele realizou em nossas vidas. Ela diz que segue precisando de oração, pedindo pela família. Mas ela diz, agradeço porque a canção nova realmente trouxe Deus para a minha vida. Obrigada por esta confiança em Deus. Deus usa de vocês para falar em nossos corações. Um grande abraço a todos. E ela também disse, por tantos motivos e por esse, ela falou, É por isso que eu ajudo a canção nova. Louvado seja Deus. Vou agradecendo a todos que estão aí mandando o seu pedido de oração. Ouvindo o seu apelo, viu, Marcio? Estão mandando aqui também no perfil do Sorrindo para a Vida. Acabamos de postar a foto do programa de hoje. Agora veja só, Paula. Quem ouve um testemunho como esse e vive situação semelhante, sabe o quanto é difícil que essa realidade seja transformada? Muito sério. Alguns sabem que é um verdadeiro milagre. Então, alguém que não passou por isso, talvez ache bonito, aplauda e diga que legal, né? Ela teve a oportunidade de casar. Mas quem está nessa situação ou passou por isso, sabe o tamanho da graça que foi obtida. E estou retomando para lhe dizer, a cada um que está nessa situação ou não, que tudo, tudo, tudo pode ser mudado pela força da oração. Deus faz milagres na vida da gente quando nós entendemos o poder de rezar. O Senhor nos conferiu um poder na oração. E tem muita coisa que nós não alcançamos porque nós não usamos o poder que Ele nos deu. É sempre de Deus, é sempre Deus quem faz. Mas Ele pôs o poder nas nossas mãos. É como se tivesse uma casa, uma mansão, com tudo que você precisa lá dentro. Piscina, comida, um parque de diversões, né? Uma grande tela para você se divertir assistindo alguma coisa que você goste. Uma cama confortável, remédios, todas as suas necessidades supridas. E Ele põe a chave nas suas mãos e lhe diz, Tome, a chave é sua, abra e pode usar o que você quiser dentro daquilo que você precisar. Só que a pessoa olha para a chave e diz assim, É bom demais para ser verdade. Não é para mim. Vou abrir não. Não vou correr o risco dessa decepção. Vai que eu tento, é uma pegadinha, vou pôr a chave na porta, não vai entrar. Então eu prefiro ficar com a chave, acreditando na possibilidade de Ele estar dizendo a verdade, do que correr o risco de experimentar e não ser o que eu esperava. E por causa disso a pessoa não pede, não reza. Existe uma força de Deus que lhe foi dada, que só se manifesta quando você reza. E rezar aqui não é um pedidozinho isolado. Rezar aqui é entrar no espírito da oração. É converter a sua vida numa comunhão com Deus. É viver na presença do Senhor. Faz a experiência. Só você pode dizer depois que experimentar. Faz a experiência. E eu quero ver, quero que você me conte, se quem experimentou o que eu estou dizendo quer depois sair da presença de Deus. Não quer. Não quer não. De jeito nenhum. Não queremos sair da presença de Deus. Estamos juntos no Sorrindo pra Vida. Você que acompanha, ligou sua TV agora. Nós somos o sistema Canção Nova de Comunicação, a serviço do Evangelho. E o programa Sorrindo pra Vida, ele acontece todos os dias, às 8 horas da manhã, ao vivo, com reprise. Eu tenho novidades pra quem acompanha. E sempre ficou mandando mensagem nos últimos dias. Cadê a reprise das 23? Ela vai voltar agora dia 1, gente. Então, uma grande notícia pra quem acompanha o Sorrindo pra Vida. Conseguiram ajustar a grade de programação, né? As exigências que a TV aberta nos exige no território brasileiro. Então, a gente conseguiu voltar a reprise do Sorrindo pra Vida no dia 1º, segunda-feira, né? Dia 1º, volta o horário do Sorrindo pra Vida, tá bom? O Cassiano vai preparar o nosso coração pra palavra. Pra quem não pegou, já anote aí. 1º a Coríntios, é capítulo 1, versículo 26 ao 31, tá bom? Repetindo pra você. A frase de hoje é de São Francisco de Assis, nosso querido São Francisco. Ao servo de Deus, nada deve desagradar, senão o pecado. Ao servo de Deus, todos nós, hein? Estamos abertos ao serviço do Senhor. Ao servo de Deus, nada deve desagradar, senão o pecado. São Francisco de Assis, rogai por nós. Amém. Então, preparar o nosso coração. Eu quero convidar você, meu irmão, minha irmã, esteja onde você estiver, você possa invocar o nome de Jesus sobre todas as situações, por mais difíceis que elas sejam. Invoque o nome poderoso de Jesus nesta hora. Vamos juntos? Todo poderoso é o seu nome. Todo poderoso é o seu nome, Jesus. Todo poderoso é o seu nome, todo poderoso é o seu nome, Jesus. Nome que restaura a alma, que faz o mar se acalmar, faz a tempestade passar, Jesus. Nome que liberta os cativos. Nome que liberta os cativos, que cura todo o ferido e salva todo aquele que invoca. Todo poderoso é o seu nome, Jesus. Todo poderoso é o seu nome, Jesus. Jesus, Jesus Amém Pelo sinal da Santa Cruz Livrai-nos Deus, nosso Senhor Dos nossos inimigos Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Amém Vá abrindo a sua Bíblia, por favor Em 1 Coríntios, capítulo 1 Versículos do 26 ao 31 Enquanto você abre Deixa eu te avisar de uma coisa importantíssima Nós tivemos há pouco Há uns meses atrás Uns bons meses Nós tivemos um aprofundamento Para os casais Para as famílias Para pais, para filhos Para todo mundo que faz parte de uma família Ou quer ter uma família Gente, foram tantos testemunhos Foi tanta coisa boa Aconteceu Nos nossos auditórios aqui em Cachoeira Paulista Todas as vezes que nós temos um aprofundamento Para casais Há uma fila de espera Porque não cabe todo mundo E estamos retomando E estamos retomando também O acampamento para casais Que acontece nos fins de semana Como os acampamentos que você está acostumado Mas nós teremos um aprofundamento Com o tema A verdade que liberta a família A verdade que liberta a família Que vai começar no dia 5 de agosto Vai ser aproximadamente uma hora, hora e meia por noite É online? É online Muito obrigado Paula É online Esse aprofundamento você vai fazer na sua casa Ele é online Vai começar no dia 5 de agosto Vou voltar ali das 21 horas Cada dia, cada noite Nós vamos ter um momento especial Então serão dos dias 5 a 8 de agosto Aí entra o final de semana A gente faz a pausa Porque muita gente viaja Às vezes muda a rotina do final de semana Não consegue acompanhar ao vivo Então por isso a gente dá uma pausa no final de semana Por sua causa, por você E depois a gente retoma dos dias 12 a 15 de agosto Serão 8 noites E começando ali na segunda-feira Dia 5 de agosto Então os temas que estão sendo trabalhados Márcio já fez o passado Esse é completamente diferente do passado Então a primeira pregação ali Que abre Vai falar sobre a importância de marido e mulher Construírem um futuro juntos Sonharem juntos Porque tem casal que está junto há muitos anos E não tem um projeto de vida comum E às vezes até por isso a vida não anda Porque a esposa puxa para um lado O marido puxa para o outro Além de perder o prazer, o gosto De ter um sonho em comum No segundo dia Vai se falar sobre filhos de pais separados Filhos de pais separados É um tema que pouca gente trata, viu? É muito importante Então se você conhece alguém Que tem filhos E que marido e mulher Os pais desse jovem, dessa jovem, dessa criança Não vivem juntos Importantíssima essa pregação No outro dia Lidando com o estresse Que os filhos trazem para dentro de casa Porque tem muitos pais que estão sofrendo Porque marido e mulher não se encontram mais Estão se desentendendo Porque não sabem como lidar com os filhos E com o estresse Que às vezes um filho traz para dentro do lar Desde o momento que nasce Nas noites sem dormir Até ali na adolescência Nas escolhas que o jovem faz A arte Outro dia A arte do perdão e da reconciliação Na outra semana Reconstruindo a confiança O drama do adultério Quem Olha, outro dia eu recebi Até numa caixinha de perguntas Que eu abri ali no Instagram Um homem perguntando sobre esta situação E pedindo ajuda Porque ele dizendo Quem cometeu o erro de cair no adultério Também sofre E muitas vezes não sabe o que fazer O que falar então Da pessoa que sofreu essa traição Não é verdade? Então O drama do adultério Como é que eu posso Continuar vivendo ao lado desta pessoa No dia seguinte Expectativas E realidades dentro do casamento Porque às vezes a gente imagina uma coisa E a vida te diz que é outra Mas não foi isso que eu sonhei Não era o que eu esperava Meu Deus Eu não é realmente Eu não esperava por isso Não é? E às vezes você é surpreendido De uma forma positiva E às vezes você é surpreendido De uma forma negativa Não é? E segue ali com várias outras pregações Que nós em tempo oportuno Vamos falando com você A partir No nosso site De aprofundamentos Paula Deixa eu até voltar aqui Ah O Rafa já achou lá Obrigado viu Rafa O Rio lá já achou Aprofundamentos.cansaonova.com Está na tela A verdade que liberta a família A partir da meia noite Do sábado Já vai estar liberado Para você Fazer a sua inscrição Agora nem adianta você tentar Porque não vai conseguir Mas dá para salvar o Dá Com certeza E já põe aí um lembretezinho Porque Na meia noite do sábado Olha aí as presenças Pois é Olha lá Nossa Na meia noite do sábado Já vai estar aberto Para que você possa Fazer a sua inscrição E vai valer muito a pena Não perca Eu vi com o Cassiano O Cassiano está ali também Não percam O Arroz e o Márcio E tantos casais Muito, muito Eu não vou perder Eu não vou Está certo Então fica aqui essa indicação Peço desculpas De ter já colocado aqui Mas eu não queria esquecer Foi importante Porque hoje é sexta-feira Amanhã meia noite já está aberto Combinado? Está certo Então vamos lá Primeira Coríntios capítulo 1 Versículos do 26 ao 31 Marque aí na sua Bíblia E pegue conosco por favor Assim diz a palavra de Deus De fato irmãos Reparai em vós mesmos Os chamados Não há entre vós Muitos sábios de sabedoria humana Nem muitos poderosos Nem muitos de família nobre Mas o que para o mundo é loucura Deus o escolheu para envergonhar os sábios E para E o que para o mundo é fraqueza Deus o escolheu Para envergonhar o que é forte Deus escolheu o que no mundo não tem nome Nem prestígio Aquilo que é nada Para assim mostrar a nulidade Dos que são alguma coisa Assim ninguém poderá gloriar-se diante de Deus É graças a Deus Que vós estáis em Cristo Jesus O qual se tornou para nós Da parte de Deus Sabedoria Justiça Santificação E libertação Para que como está escrito Quem se gloria Glorie-se no Senhor Quem se gloria Glorie-se no Senhor Palavra do Senhor Graças a Deus Que palavra hein E dura também Você prestou atenção? Você viu o que esta palavra está dizendo? É fato Meus irmãos Isso aqui é fato Constatável É só você olhar para o seu lado Que você vai ver Basta você reparar Em você mesmo Diz aqui São Paulo Preste atenção Olhe para si Em outras palavras Vê se te enxerga Reparar em vós mesmos Em vocês que são os chamados Em vocês que são os escolhidos Quem se entende como um escolhido de Deus Quem se entende que foi chamado por Deus Preste atenção numa coisa Entre vocês Não tem muitos sábios Dessa sabedoria humana não Muito cultos Muito letrados Doutores De grande prestígio Grandes cientistas Descobridores Pessoas de referência Nacional Internacional Não há entre vós Destes números Não há entre vós também Muitos poderosos Gente Vamos olhar para a nossa igreja Vamos olhar para a nossa comunidade Vamos olhar para a nossa paróquia Quem que você conhece ali Que de verdade Tem poder Poder mundano Poder material Poder Poder de executar De fazer as coisas acontecerem Não está dizendo que não tem Está dizendo que não tem muitos Porque Deus também Alcança o coração destas pessoas Que neste mundo São alguma coisa Mas são poucos Você concorda Com a palavra de Deus Que está dizendo que são poucos E diz aqui Nem muita gente de família Nobre não Mas aquilo que para o mundo É loucura Deus escolheu Para envergonhar os sábios Ou seja É uma loucura Para este mundo Que Deus tenha escolhido você É uma loucura Para este mundo Que Deus tenha escolhido a mim A gente foge Dos parâmetros Deste mundo Até nos meios de comunicação Se abre a Canção Nova É um canal tão diferente Porque a gente É muito dentro da realidade E a maioria dos canais É muito focada na fantasia Não é? É muito difícil Você encontrar Um canal de televisão Que mostre algo Que você encontra no dia a dia Os cenários são todos Fora da realidade Você olha aqui No Sorrindo para a Vida É uma janela Com natureza Com uma natureza de verdade Lá fora E se você perguntar assim Mas é tão bonito Sim Porque Quem fez o cenário ali fora Caprichou Ele é ótimo Mas se você perguntar assim Mas por que vocês fizeram Dessa forma Além Porque é um problema Viu Você ter vidro Atrás de câmera Não pense você Que é fácil Você ter assim Umas janelas como essa Porque fica horrível Na imagem Até a gente conseguir acertar Para ficar direitinho Aqui Você não sabe O quanto a gente apanhou Porque o sol lá fora Quando tem sol Hoje está nublado O sol lá fora É uma luz Muito mais poderosa Do que qualquer estúdio De televisão pode dar Então normalmente Fica esbranquiçado Fica uma luminosidade Muito forte E quando o dia está nublado Isso já aconteceu Muitas vezes Sorrindo para a vida Você já acompanhou Lá fora parece que é noite Né Então por que vocês escolheram Esta dificuldade Para trás Sorrindo para a vida Primeiro porque nós queríamos Que a natureza Participasse desse momento Conosco Que tudo que respira Louva o Senhor E segundo Porque é barato É caro Você ter cenário Né Depois a gente vai falar aqui Sobre voz Né Quantos canais De televisão Escolhem os seus apresentadores Pela voz Impostada Né Bonita Às vezes Às vezes você não está prestando atenção Nem no que a pessoa está falando É só a voz dela Tem gente que diz assim A voz dessa pessoa Por que você está ouvindo Esse negócio aí Você prestou atenção No que a pessoa está falando Pouco me interessa Que eu está falando A voz da pessoa Minha calma Eu gosto da voz da pessoa Muitas vezes não é o que você encontra Aqui na canção nova não Às vezes vai encontrar gente De voz esganiçada Né Às vezes você vai se perguntar Por que eu estou assistindo Essa pessoa Jesus Com essa voz Irritante Às vezes você vai encontrar E o aspecto Não é Quando você liga na canção nova Às vezes olhando para as pessoas Você tem certeza Que não É um canal comum Porque a gente Nós não somos os artistas De televisão E quando a gente se esquece disso Deus nos põe diante dos olhos Uma palavra como essa Para nos dizer Que olha Deus escolheu Vocês Para envergonhar o mundo Às vezes até quando Uma pessoa começa A acompanhar a canção nova Ela sente vergonha Eu já vi gente Que passou a nos amar E custou a superar a vergonha Não é Vira dar umas dicas Assim Ó mais assim Dá uma melhorada nisso Pelo amor de Deus Se português é errado Não é Quantas vezes A gente ouvia Aqui As pessoas entrando em contato Gente Essa pessoa tem que sair do ar Essa pessoa fala errado demais Verdade Falava mesmo Isso significa Que quem fala errado Não pode ter voz Isso significa Que quem fala errado Não pode ter um microfone Nas mãos Mas dá uma vergonha Márcio A gente ama tanto A canção nova Dá uma vergonha Deixa eu ler pra você Deus escolheu O que no mundo Não tem nome Nem prestígio Aquilo que é nada Para assim Mostrar a nulidade Dos que são Alguma coisa E é interessante As vezes vem gente Que é alguma coisa E a pessoa Quer vir Trabalhar na canção nova Mas não funciona Porque Deus não escolheu Aquela pessoa pra isso A escolheu pra outras coisas Mas não a escolheu pra isso Quem que o Senhor escolheu? O que para o mundo É loucura É loucura Você coloca essa pessoa aí Isso eu estou falando Da canção nova Pra não ficar falando Dos outros Então se a gente vai falar De uma coisa Que pode soar negativo Então que a gente fale Da gente Mas falando ainda Da gente Vamos olhar Para as nossas comunidades Para as nossas paróquias Às vezes você vê a pessoa Pessoa que cuida Pessoa que cuida Ou pessoa grossa Essa pessoa não devia estar ali Uma pessoa rabugenta Uma pessoa irritante A pessoa trata mal a gente E eu só escutando E aí Eu entendi Que a pessoa Que a pessoa teve a mesma impressão E o mesmo sentimento Que eu tive Porque o dia Que eu fui visitar Esse lugar santo É fora daqui Do Brasil Eu fiquei Numa antipatia Dessa pessoa Que você não tem ideia Porque ela se sentia A dona da igreja Mas eu costumo Vencer minha antipatia Sabe E aí Eu fui lá Puxei conversa Foi entendendo Essa pessoa Era voluntária Porque um dia Quando ela foi visitar Aquela relíquia Ela chegou lá Aleijada E a caminho De fazer a visita O Senhor A curou Completamente Desde então Ela não tira mais Os seus pés de lá O Senhor A escolheu O Senhor A curou E às vezes O que para nós Soa como uma antipatia Para ela É zelo E se a gente Fosse escolher Talvez a gente Nunca escolhesse Essa pessoa Para cuidar De um lugar Que merece Conhecimento E muita visita Mas Deus a escolheu E aí você vai dizer Mas isso é uma loucura Pois é Deixa eu ler de novo Olha aqui Escuta O que para o mundo É loucura Talvez o que para você É loucura Deus escolheu Para envergonhar Quem acha que sabe Alguma coisa E o que para o mundo É fraqueza Deus escolheu Para envergonhar O que é forte Contra Contam Que o presidente Dos Estados Unidos Foi visitar A Madre Teresa De Calcutá É quando Ela estava viva É claro E Quando ele se retirou Ali da presença dela Ele disse A presença dessa mulher Me incomoda Que envergonhava Um homem poderoso Um homem poderoso Muitas pessoas Dizem que é Um dos homens Mais poderosos Do mundo Pelos Estados Unidos Ser a nação Que é Não conseguia Estar bem Na presença De uma pessoa Simples Pobre Que aos olhos Desse mundo Nada podia É o fraco Confundindo O forte E a gente se pergunta Onde está A verdadeira força A verdadeira força Está em você Vencer os outros Ou em você Vencer a si mesmo Porque tem muita gente Capaz de vencer os outros Mas é incapaz De dar conta De si próprio Não se domina É um descontrolado É rancoroso Aí Se é envergonha Diante de uma mulher Como a Madre Teresa De Calcutá Gente Do ponto de vista humano Quem era O Padre Pio Um coitado Um pobre Sem recursos Sem condições Um homem muito simples Estudioso Dedicado Não é? Mas você Entra na casa Do Padre Pio Porque é possível A gente fazer Essa visita Eu fiz Essa visita E você vai vendo Não tem nada De extraordinário Inclusive Eu vi na biblioteca dele Alguns livros Que eu tenho Eu falei Ó Todo caminho Estou estudando O que o Padre Pio Estudava Né? E Cadeira de rodas Cadeirinha Nebulizador Remédio O que a gente Lá? E se desfaz Em lágrimas Diante desse homem Diante desse homem Pobrezinho Porque ele consegue Diante de Deus O que dinheiro Nenhum desse mundo Consegue É o que a palavra Do Senhor Está nos dizendo Então Infeliz daquele Que é pobre Neste mundo E não abraça O grande tesouro Que Deus colocou À sua disposição Que é o próprio Senhor Se você abraça A Deus Você se torna A pessoa mais rica Dessa terra Porque nada Te falta Inclusive O que falta Para os ricos Para você Não faltará Porque Deus pode O que o dinheiro Não pode E aí nessa hora Tem uma equiparação Né? Uns Se ufanam Pelo dinheiro Mas nós nos Gloriamos Pelo Senhor E Deus Supre A nossa Deficiência Olha lá Quem se gloria Glorie-se no Senhor Aquela pessoa Que diz Eu nasci Desprovida De uma Fina inteligência Eu não tive Possibilidade De na minha vida Estudar Como eu gostaria O meu trabalho Não me paga bem Eu não tenho Influência Junto a ninguém Que pode Alguma coisa Mas você tem O Senhor É graças A Deus Que vós Estáis Em Cristo Jesus O qual Se tornou Para nós Da parte De Deus Sabedoria A minha sabedoria A minha sabedoria É o Senhor A minha justiça Justiça É o Senhor Aquele que me santifica E aqui na palavra Santificação Está a nossa cura Porque santificar É sanear a pessoa Santificar É torná-la sã Por que o santo Por que o santo Por que você está Dizendo Que é tornação Sendo que a gente Sempre fala que é santo Porque o santo É aquele que foi curado Espiritualmente E foi curado Também Nas suas emoções E foi curado Na sua vida E foi curado Ou viveu Um grande processo De cura Da enfermidade Terrível Chamada Pecado Em Deus Nós recebemos Da parte Dele Recebemos Jesus Cristo Que se tornou Para nós A nossa Santificação E a nossa Libertação Libertação De toda Prisão Espiritual Mental Afetiva Quem tem Jesus Cristo Não é dependente De nada Nem de ninguém Gente O único jeito De você Romper Com uma dependência Química Álcool Êxtase Crack Heroína Cocaína É Cristo Jesus Ele nos Liberta De toda Dependência Há um médico Maravilhoso Muitíssimo Bom Que acompanhou Os meus Filhos Generosamente Ele quis Ele fez Essa caridade Um médico Que eu não teria Condições De pagar Mas ele Se ofereceu Gostou muito Da gente No momento De encontro Que a gente Teve E se ofereceu Para acompanhar Os nossos Filhos Como esse Homem Foi um instrumento De Deus Na educação Dos meus Filhos Já ali no início Porque com ele Eu aprendi Muita coisa Mas no início Quando eu encontrei Ele era ateu Depois deixou de ser Mas quando eu encontrei Ele era ateu E ele dizia Você precisa cuidar Dos seus filhos Precocemente Porque Um filho Que tem Uma autoestima Grande Jamais Cairá Nas drogas E jamais Vai se tornar Capacho De uma outra Pessoa Você precisa Torná-los Grandes Agora Enquanto são Pequenos E ele Ensinava Como É ajudando A pessoa A se desenvolver A ajudando A pessoa A amadurecer É não fazendo as coisas Que a pessoa consegue fazer Mas ensinando Aprovando Apoiando Amando E ele dizia Se você fizer isso Os seus filhos Nunca cairão Na droga Porque Quem entrou Na droga E se viciou Não tem Recuperação Não tem cura Vai morrer Viciado E preso Na droga E eu escutei Escutei Porque eu sempre Escutava muito Como continua A escutá-lo Através dos livros Dele Que são muito bons Mas ao final Do que ele disse Eu o atalhei E disse assim Eu falei Doutor Eu sempre te escuto E lhe dou razão Em tudo Mas nessa Eu não posso lhe dar razão O senhor está errado Aí ele tomou um susto Errado Eu falei Sim Errado O senhor está dizendo Que uma pessoa Que entrou na dependência química Não tem recuperação Ele falou Não tem Eu falei Tem Ele não tem Eu falei Tem Eu falei Baseado no que o senhor Está dizendo Que a pessoa Não tem recuperação Ele falou Baseado na minha experiência E eu Na minha experiência Posso lhe trazer Centenas De pessoas Que estiveram no fundo Do poço Inclusive Viciadas em crack Que estão Completamente Recuperadas Aí ele Eu falei Porque o senhor Está dizendo Que do ponto de vista Humano Essas pessoas Não tem Recuperação Mas eu vi Deus Libertá-las E um dia Esse homem Veio aqui E chegou Por providência divina Num acampamento PHN Ele estava Todo perdido Ele dizendo Assim Essa multidão E esses jovens Aí ele perguntando Cadê a polícia Eu falei Cadê a polícia Porque não É impossível Centenas De milhares De jovens Não tem polícia Cadê a bebida As brigas Gente Quem vem aqui No PHN É violão É rodinha É canção É alegria No lixo Vem essas coisas É Oi No lixo Vem essas coisas De alguns Que fazem Ah sim A Paula Está dizendo aqui Que há pessoas Que chegam aqui Dependentes químicas E quando elas vão embora Quando a canção nova Vai esvaziar os lixos Encontra lá Drogas Que elas jogaram fora Porque foram libertadas Durante aquele acampamento De oração Ele estava extasiado Porque o Senhor Libertou Aquelas pessoas O Senhor É a nossa libertação Então quem se glorie Glorie-se No Senhor E olha que interessante Deus Se vale de pessoas Que o mundo Rejeitaria Talvez Alguns de nós Escapassem Agora que a gente Fez tantos anos De escola De experiência Talvez a gente Fosse admitido aí Em alguma esfera Mas no início A gente era O que foi rejeitado Mas o que Deus escolheu E olha É pra mim Uma das coisas Mais preciosas Não me dói A rejeição Deste mundo Pela qual Eu passei tantas vezes E experimentei Essa dura rejeição Ela não me dói Mas como me alegre Me faz sorrir A certeza De que o Senhor Olhou pra mim E me escolheu Ele me escolheu Se ele me escolheu O que é que eu vou querer Com as escolhas Deste mundo Gente A minha esposa Me escolheu E pra mim Ela é A mulher Mais maravilhosa Deste mundo O que eu vou querer Ter a ver Com outra mulher Quando aquela Que enche os meus olhos E enche o meu coração Ela me escolheu Por que que eu vou trocar Por uma outra coisa Que não vale a pena Por que que eu vou trocar O mais Pelo menos E aqui eu não estou Desprestigiando As outras mulheres Não Estou apenas dizendo Que Eu tenho aquela Que encheu os meus olhos E encheu o meu coração Então eu vou trocar Aquilo que eu tenho De sólido Vou ficar magoado Porque uma outra mulher Não me escolheu Não Uma mulher maravilhosa Me escolheu Hoje de manhã Estava tomando um cafezinho Com ela Ela acorda cedo Não sei como é que ela consegue Ela acorda muito cedo Às vezes quatro da manhã Às vezes três da manhã Entende? Só que ela Ela não para Quando eu acordei A casa estava de um jeito Até o meu escritório Ela tinha arrumado Porque ontem eu trabalhei Até onze horas da noite E eu olhei para aquela mesa Toda desarrumada Eu disse Eu não vou arrumar isso agora Eu não vou Quando eu acordei Hoje de manhã A mesa é impecável Tudo arrumado Tudo alinhadinho Ela sabia Que eu tinha trabalhado Até tarde A delicadeza De colocar ali A minha roupa Para eu vir Sorrindo para a vida Enquanto eu me arrumava Um café Porque ela foi preparando Para mim Eu sentei a mesa E disse Meu amor Eu sei que eu sou Bom em fazer algumas coisas Quando eu quero Eu me organize E eu dou conta De olha De Do que a maioria Não consegue Mas com você Eu não compito Eu não dou conta Falei para ela Você é maravilhosa E aí eu vou Ficar magoado Porque uma outra Pessoa Não tenha Me escolhido Pelo amor de Deus Vai procurar O que fazer Só que a gente Faz isso com Deus O Senhor Nos escolheu Mas para a gente Não basta A gente quer ser Escolhido Por aquele chefe A gente quer ser Escolhido Por aquele grupo A gente quer ser Escolhido Por aquela pessoa Olha, eu já estou fora dessa De ficar mendigando Que me escolham Quem não gosta de mim Não, tem muita gente aí Para a gente amar Para a gente Olha, você não vai conseguir Se relacionar com todas As pessoas desse mundo Então Pode escolher Fica à vontade Escolhe quem gosta de você Escolhe quem te escolhe E vai ser feliz Ao lado dessas pessoas Escolha a Deus hoje Porque Ele te escolheu E vai ser feliz com Ele Porque Deus escolheu O que no mundo Não tem prestígio O que não é nada Olharam para você E disseram Você E Deus olhou para você E viu um tesouro Sabe De vez em quando Eu fico feliz Quando as pessoas Não escolhem uma coisa Que sobra para mim Aqui na Canção Nova A gente sempre A gente sempre ganhou As coisas Não é E eu me lembro Que há algum tempo atrás A gente ganhava ainda mais E chegava assim Sacos de roupas usadas E vinha tudo Vinha meia Vinha cueca Vinha calça Vinha camisetas Camisa Foi? Cueca usada Vinha assim Olha quantas vezes Lá na casa dos rapazes A gente jogou ali no chão Ferve É só você ferver Ferve Aí a gente Já passei por isso Colocava ali Sabe E interessante Tinha uma coisa Que ninguém queria Tinha umas roupas Que ninguém queria Eu acho que aquelas pessoas Que tinham um pouquinho Mais de dinheiro Às vezes em algum momento Desgostavam daquela roupa Principalmente Depois de uma anoitada Ou de um momento assim Mandava Eu lembro que um dia Veio uma Não vou falar marca Para não fazer propaganda Mas veio uma jaqueta jeans De uma greve espetacular Que o povo pegou com a mão E fez assim Quando fizeram isso Os meus olhos brilharam Eles jogaram de lado Porque ela veio Toda vomitada Estava vomitada Toda embolada Mal dava para reconhecer Quando puseram de lado Os meus olhos brilharam Falei A quebra Aí eu olhei Eu falei assim Vocês Ninguém vai querer aquela Eu peguei Levei para o tanque Lavei Mas foi a minha preferida Durante muitos E muitos anos Talvez A vida tenha feito com você Igual fizeram com aquela jaqueta Esfregaram você Nas piores sujeiras E quando olharam Disseram Não presta mais E jogaram fora Os olhos de Deus Que tem um certo tipo de inteligência Um certo tipo de sabedoria Não interessa É difícil você dominar uma pessoa Que é livre Para esse mundo Não interessa a sua liberdade É difícil É difícil o mundo dominar uma pessoa Cujo Deus É senhor da vida dela Então o que ela faz Ela vai desprezar você Mas te despreza Sobretudo Porque consegue ver em você O que as vezes você não consegue A escolha de Deus Quanto mais uma pessoa é de Deus Mais desprezada e odiada Ela é pelo diabo E um dia Um dos frades Perguntou a São Francisco de Assis Hoje A frase aqui Que dirige o nosso dia É de São Francisco Onde ele diz Ao servo de Deus Nada deve desagradar Senão o pecado Por que que nada deve desagradar? Porque tudo concorre Para o bem dos que amam a Deus Porque a divina providência Nos guia por caminhos Inusitados Nos quais a gente tem até Dificuldade de reconhecer A vontade de Deus Muitas vezes Para fazer a vontade de Deus Você vai ter que confiar Igual São José Sem entender direito O que que está acontecendo Você acha que São José Tinha entendido O que estava acontecendo? Ele não entendeu Mas ele aceitou Cuidar de Maria Aceitou cuidar de Jesus Porque Deus Lhe disse para fazer isso Então Ao servo de Deus Nada deve desagradar Porque o servo de Deus Sabe que o Senhor Está agindo E o que A única coisa Que deve desagradar A quem é de Deus O pecado Porque o pecado É uma ofensa frontal A Deus Esse São Francisco Que está nos dizendo Essa palavra Ouviu certa vez De um dos frades Chegou para ele E perguntou Disse São Francisco E o frade Não estava mentindo não Viu? Olhou para ele Disse assim Irmão Francisco Você não é bonito E não é sábio E não é culto Por que as pessoas Te seguem? É feio É baixinho Não tem estudos E qual foi o outro aqui? Não é sábio Não tem a sabedoria Deste mundo Por que os outros Te seguem? São Francisco Respondeu Porque Deus Não encontrou O maior pecador Em quem manifestar A sua glória Na nossa fraqueza Se manifesta O poder de Deus Quando a gente Reconhece que é fraco Ele pode mostrar Em nós Que ele é forte E o que disse São Francisco Nossa Senhora Disse de uma forma Diferente Porque São Francisco Disse Maior pecador Do que eu Porque pecador Ele era Mas Nossa Senhora Não tinha pecado Então ela se ateve A sua pequenez E a sua miséria Olhou para a humildade De sua serva E humildade aqui Não é a virtude Humildade aqui É o reconhecimento Do seu nada Olhando para o meu nada Deus fez-se tudo em mim Porque Deus Deus não pode ocupar O que já está cheio Para que Deus Ocupe a nossa vida A gente tem que estar Vazio de nós mesmos Deus não pode Ocupar a vida De uma pessoa Que é cheia de si A vida de um arrogante É uma vida solitária Porque Deus não consegue Encher a alma dele Porque já está cheia Está cheia dele mesmo Deus olha para nós Nos vê e nos chama Não porque nós somos Os melhores Ou porque nós merecemos Mas por amor gratuito E ele deixa isso claro E ele chama a pessoa De livre vontade Ele chama porque ele quer E só aceita Quem de livre vontade Escolhe responder ao Senhor Você não gostaria De responder a ele Nesta manhã E de dizer Meu Deus Eu aceito A tua escolha para mim Eu aceito Que tu tenhas Olhado para mim Só a pessoa Pode dizer sim Ou não Ninguém pode responder No seu lugar Ninguém O Senhor está te chamando Para ser dele Para estar com ele Qual é a sua resposta? Diga Diga agora As vezes a gente A gente fica marcando Para depois Depois no meu momento De oração Eu vou falar com Deus Eu vou responder Quem sabe se você vai Chegar nesse momento Quem sabe se você vai Lembrar disso lá na hora A hora é agora Dê o seu sim Ao Senhor Porque olha Deus não nos obriga Nunca Deus nos chama Mas ele nunca nos obriga Nós podemos ou não Aceitar estar com ele As sementes Elas caem na terra Mas nem toda semente Produz um bom fruto Porque não depende da semente Depende da terra Quando a semente boa E a de Deus É sempre boa A palavra de Deus Quando ela encontra Um coração bom Dá muito fruto E Jesus está chamando você Neste momento Para estar com ele Em primeiro lugar E que caia por terra Essa tentação De acreditar Que estar com Deus É uma coisa chata Que estar com Deus É sem graça Que a oração É uma coisa parada Não É dinâmica É cheia de vida Uma chatice Era a minha vida Antes de Cristo Hoje eu não estou Dando conta da minha vida Porque é tanta coisa E tanta novidade Sabe Que a gente tem que pedalar Para a gente chegar lá Chata era o que eu vivia Triste era o que eu vivia Se tem uma coisa Que você pode ter certeza Nunca é monótono Numa vida De quem está com Deus Tem outros perrengues Mas esse daí Você não tem não Com as mãos Sobre o seu coração Então diga Senhor Jesus Obrigado Obrigado Porque a sua escolha Pousou sobre mim Porque esta palavra Veio hoje Apenas para me dizer Uma coisa Que o Senhor me quis Que o Senhor me escolheu E pôs na minha mão A chave Para eu entrar E desfrutar E esta chave É a resposta Que eu vou dar agora O meu sim Ou o meu não Diga a Jesus Que você escolhe De novo ser dele Diz que você o aceita Na sua vida Chame-o agora Você que está precisando De ajuda Se ajoelha Onde você está Levante seus braços E com fé Peça como você nunca pediu E veja se o Senhor Não virá em seu favor Diga a Ele Para vir ser o seu Salvador Para te socorrer Neste momento E aguarde Descanse E aguarde E veja a vitória Que o Senhor Lhe dará Obrigado meu Deus Obrigado Porque nós te temos O Senhor nos escolheu Mas também Nós te escolhemos Nós somos Teus Mas o Senhor Também é nosso Meu Senhor Meu Jesus Meu Meu Deus Querido Amado Obrigado Obrigado Quis a providência De Deus Que Permitisse Que eu estivesse Aqui hoje Sorrindo para a vida Quero louvar Muito a Deus Por isso No começo do programa Eu cantei Essa canção Chamada Poderoso Nome E para mim Foi uma maior Experiência de fé E loucura Que eu já vi Da parte de Deus Porque quando Deus me inspirou Eu estava Completamente surdo Tinha acabado De operar O meu ouvido Eu já tinha perdido A audição Do meu ouvido direito Do esquerdo E depois Tinha perdido Do direito E numa experiência De fé Quando o Márcio Falou aqui Deus supre A nossa deficiência Eu lembro que Diante da TV Canção Nova Diante da adoração Estava tendo uma noite De adoração Aqui na Canção Nova Jesus Eucarístico Eu quis fazer Essa experiência De adorar E de reconhecer Que Jesus Era o Senhor Da minha vida Que Ele era Um Todo-Poderoso E nasceu Essa inspiração É uma loucura Como um surdo Pode compor Como um surdo Pode cantar Mas a escolha de Deus Ela não é minha Então Permita-me Mais uma vez Compartilhar contigo Que você também Possa fazer Essa experiência De fé A partir de uma escolha Que é sobrenatural Todo-Poderoso É o Seu Nome Todo-Poderoso É o Seu Nome Jesus Jesus Todo-Poderoso É o Seu Nome Todo-Poderoso É o Seu Nome Jesus 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 Nome que restaura A alma Que faz o mar Se acalmar Faz a tempestade Passar Jesus Nome que liberta Os cativos Que cura Todo ferido E salva Todo aquele Que invocar Todo poderoso É o Seu Nome Todo poderoso É o Seu Nome Jesus Jesus Ele é Todo poderoso É o Seu Nome Todo poderoso É o Seu Nome Jesus Jesus Amém Amém Louvado seja Deus Esse poder E por essa escolha Obrigada a você que rezou com a gente Está aí atento Rezando Deixando o seu pedido de oração E testemunhando as graças do Senhor E ajudando o projeto da Emi Almas Vou falar alguns nomes aqui meus irmãos Porque o povo de Deus está ó Mandando ver Ajudando através do Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com A Bárbara deixou aqui Val e Bancada Linda Segue a minha doação Também a Kívia Meu algo a mais Juliane Fabris Também deixou algo a mais dela Cristóvão Vieira Maria de Fátima Deixa eu ver quem mais Regina Lúcia Sueli Comarim Tantos e tantos Deixando o pedido de oração melhor Deixando o comprovante de Pix Eu quero trazer um testemunho Que eu achei tão bonito Vou pegar aqui Que esse eu printei Ela disse assim Val Quero agradecer Por toda a evangelização Que a Canção Nova faz Meu pai Vou pegar aqui direitinho Meu pai Não acompanhava A Canção Nova E hoje Graças a Deus Acompanhando a Canção Nova Ouvindo toda a importância Da comunhão com Deus Ele fez catequese E hoje será A primeira eucaristia dele Ah que doido E o meu pai Tem 80 anos Ah que belezinha Louvado seja Deus 80 anos Vai fazer a primeira eucaristia Porque acompanhando a Canção Nova Descobriu a importância Da comunhão com Deus O que é a Canção Nova Na vida de tanta gente Meu Deus Na vida deste homem Coroou hein E olha Eu lhe digo Nunca desanime de ninguém Porque a gente pode achar Que 80 anos É tarde demais Mas 80 anos Na idade em que ele está Foi o tempo de Deus Para a vida dele Não é tarde Não é cedo É a hora de Deus A graça chegou Vai fazer sua primeira comunhão Parabéns Conte com as nossas orações Ai louvado seja Deus Tudo pode ser mudado Pela força da oração É por isso que eu ajudo A Canção Nova Nós vamos mostrando O resultado do projeto Da Em Almas Atenção família Hoje é um dia muito importante Nós chegamos Aos 86% Do projeto Da Em Almas Gente Nós subimos 4% Esse mês Está duro hein Falta 14% E o dia É hoje Márcio Nós só temos O dia de hoje Nós temos hoje Para alcançar esses 14% Graças a Deus Ainda bem que nós temos Esse dia de hoje E é possível Nós temos esse dia de hoje Nós temos Deus E nós temos uns aos outros Pronto É o que a gente precisa A minha pergunta para você É nesse dia de hoje Você pode ajudar A Canção Nova Então não estou pedindo A você para me ajudar Pessoalmente Estou pedindo a você Para ajudar Esta obra de Deus Como todos nós Que estamos aqui Estamos ajudando E entregando a Deus Nossa vida dentro dela Porque nós acreditamos Que a Canção Nova Vale a pena Nós acreditamos Que a Canção Nova É um instrumento Poderoso Nas mãos de nosso Senhor Foi na minha vida Está sendo na sua Você ouviu O testemunho do Cassiano Ouviu o testemunho Que a Valdênia Trouxe para nós agora E tantos outros Você já escutou Gente Nós temos que cuidar Do que Deus nos dá E queremos evangelizar Junto com a Canção Nova Então você que está dizendo Sim, eu também quero Vai aí para você A dica Pix Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com Pix.doação Arroba Canção Nova Ponto com É rápido Chega imediatamente Não tem taxa Está certo? Prefira esse e-mail Se você puder E na hora que for confirmar Dá uma olhadinha Para ver se o beneficiário É Rádio Canção Nova Está certo? Se não for Volta do início Faz tudo de novo Ok? Combinado? Ok, combinado Caso você queira ajudar Mas seja por outro meio Como é que nós podemos fazer? Ah, é só ir no Clube.cancionova.com Lá tem todas as formas de doação Tem QR Code Você ali consegue ajudar A Canção Nova Através do boleto Enfim Clube.cancionova.com Mas hoje Principalmente Porque é o último dia Último dia Então a gente está te indicando Pix Se tiver algum enrosco Deixa eu mandar abraços aqui O testemunho vai ficar Para a semana que vem Mas eu quero mostrar Essa família Porque ela colocou assim No e-mail dela Val, aqui é um testemunho De fé Porque eu tive um aborto espontâneo Mas depois eu tive uma gravidez E aí Está aqui Ai meu Deus Apagou bem na hora Perdão, diretor Imagina Já está de volta Olha lá Aqui está no forninho Medalha das duas cruzes Deu para ver que é da família A ti Ah, encheu o bode Um beijo Beijo A gente conta na semana que vem Se Deus quiser Mas obrigada pelas fotinhos Terminando o programa Estou indo para a Rádio Canção Nova Vocês vão passar a manhã inteira Comigo na Rádio Canção Nova Então quem está acompanhando A gente segue em frente Hoje programação especial Do projeto Daniel Mas está bom E à tarde A gente volta uns minutinhos na TV Para a gente seguir em frente também Nessa programação evangelizadora Que fala testemunhos lindos Do nome de Jesus Oi Vale dizer Que todos aqueles Que adquirem qualquer material De evangelização Na nossa loja Loja.cancionova.com Também ajudam no projeto Daí Minha Alma Porque o valor que você usa Para comprar Seja o que for Na loja.cancionova Vai integralmente Para o sustento Desta obra Para manter a evangelização no ar Além de você se presentear Com algo que vai te fazer bem Que vai te formar na sua fé Que vai ajudar na sua espiritualidade Que vai ser a resposta de Deus Para a sua vida Principalmente através dos livros Viu? Se todos que estiverem acompanhando Agora o Sorrindo para a Vida Ajudar A gente fecha 100% É só para todo mundo Todos que estão aqui hoje Vou agradecendo a presença Dos meus irmãos Vamos encerrar com música? Vamos Durante o dia Programação especial No sistema Canção Nova De comunicação Finalzinho da tarde Eu volto com vocês Para o projeto Daniel Mas fique ligado Muita coisa linda A gente preparou para você Maravilha Essa música vai entoar Nos seus ouvidos Durante o dia todo Hoje, hein? Pix.doação Arroba.cançãonova.com Aí, cara Ainda assim Pix.doação Arroba.cançãonova.com Para não esquecer Pix.doação Arroba.cançãonova.com Pix.doação Arroba.cançãonova.com Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma